Música O primeiro dessa dupla é o atual campeão estadual Conhecido entre todos como Meiguinho de Noji Meiguinho de Noji Representante do time mais monstro do Rio de Janeiro, o Vasco E para acompanhá-lo Uma das melhores MCs da atualidade Referência em todo o Brasil, mas principalmente dentro do seu estado Vem conquistando espaço em todas as batalhas do Brasil E corta pra cá Cré e Sofia E para enfrentar Quem? A dupla atrás da Sofia Ele Quem? Praticante de uma arte milenar É nada Ai Finalista do nacional da Red Bull Sei que é lá quantas vezes campeão estadual Ai E para acompanhá-lo Quem? A joia do Ceará Ai Conhecido por seu jeito malemolente O campeão nacional Ai Encosta pra cá E onda E emite ali Aí Zona Leste As duplas estão convocadas aqui ao centro do Rio Certo? A parada é o seguinte Tem abraço e amigual Eu sei, vocês sabem qual é a tradição Os dois já me fomeu Os dois Eita Marinho Eita Vixe, pão Aê, quem puder levantar o flash Quem não tiver o flash, puder levantar o isqueiro Quem não tiver isqueiro, puder caçar um vagalume ali na mata Levantar alguma coisa que brilha Vai ser pão Aê, a conexão Aê, dropinha, liga o flash aí Aê, vamo deixar o caudeirão na hora Aê, breaka, breaka, breaka Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Senta o beat Quem começa Aê, começa Aê, começa daquele jeito não é Aê Aê E pra todas as pinhas, firmeza E pra todos os cabras da questão de gasona E pra todas as pinhas, firmeza E pra todos os cabras da questão de gasona E pra todos os cabras da questão de gasona Espeito, arte,war, terreiro E eu não vi a plateia gritar E pelo que eu conheço o Andrade Já ele começa até reclamar Só que eu tô do lado deles e eu mando uma ideia Fica difícil deles gritar se você cima e mata a vibe da plateia Eles não estavam gritando Eu acho esse papo tão lindo É que eu mando uma rima tão foda Eles não gritam, eles ficam refletindo Ai, essa rima é tão foda Sinceramente, mano, me escuta Cê quer o silêncio? Hoje é a última coisa que cê escuta Última coisa que cê escuta E é por isso que eu tô na má puta E você não entende, meu mano, eu te mato agora Cê não é meu fruta Eles até ficam refletindo Mas eu faço uma improvisação Além de virar um comentário, eles olham pra mim E é uma reflexão Uma reflexão Na qual a noção você não tem autógrafo Sério mesmo que você quer o silêncio? Um minuto para esses dois sarcófagos Quando contassem revolta Você tá enchendo de 30 Tu quer uns 30 ou só um bate-volta? Olha que força Esse MC Eu falo na disciplina Se eu quiser um minuto de silêncio É só esperar eles gritar com a sua rima Tá ligado? Você é o que eu mato Por isso agora eu já sou o melhor Eles não quiseram na sua batalha A batalha de quem rimava pior? Um minuto de silêncio Que ele já tá morto Então não tem desconto Por favor, liga pro IML Acho que os meus presuntos tá pronto Então agora você tem que entender Sinceramente, então você pode falar Eles tão gritam pra poder escutar Eles te gritam pra poder vaiar É, tem respeito pra poder vaiar Aqui nós não abre brecha Tudo que nós abrir é o coração Meu mano pra receber esse arco e flecha Se você atirar de uma rima Sabe que agora é que eu já me livro Quando você fala de dois sarcófagos Eu volto aqui Revolta do Porto Vivo Novo, novo, novo Por isso que eu digo Solta a voz Zubi sou eu seu que morder Ou você morra ou vir um de nós Ei, deixa eu só te falar Por isso que eu digo Não abre brecha É a prova eu vivo Que o MC que sobe no pacu Ele improvisa E a gente erra Barulho pra esse ombro Por além de quem começou muito barulho Para quem gostou das imagens de Kroi Sofio Diferenciadamente Barulho pra quem gostou das imagens de Kroi Emi Chalice Emi Chalice 1x0 pela plateia Mas aí tá perdido Porque é tudo que vai Emi Chalice 1x0 pela plateia Emi Chalice 1x0 pela plateia Emi Chalice 1x0 pela plateia Então levanta a mão Levanta o flecha Levanta o pé Levanta o pequeno Que tá do seu lado Mas não deixa a vibe Deve lá morrer É isso aí Ah É Olha isso,را! Isso que é Bob Lee, amarelo igual Bob Esponja, o acerto igualzinho Bob Lee Mas não sai da sua bolha, e nunca pense que cê vai pôr seu nome na folha É a aldeia da folha, porém você é um crime, então hoje tá expulso nessa fenda do biquíni Na fenda do biquíni, só que agora eu faço jogo Aldeia da folha é a aldeia da cinza, depois que a gente vai botar fogo Cê vai entender, e agora você se agride, a dupla do faroeste Bob Lee, o Billy The Kid O que é aqui tá dando dó, esse aqui é o do filme, a dupla de um homem só Porque você não rima, não manda papo reto, ele só faz oizinha, o MC Felipe Neto Felipe Neto, Felipe Neto, o MC que é putaria, ideologia e gachação, ele é completo Melhor do que você, sabe que você é imbecil, cês ligam pra rima e não com a minha voz Isso daqui não é Devoice Brasil Não é Devoice Brasil, e se você pegar na fileira, pra você entender que você manda rima Mas eu nunca viro a cadeira, você foi seu Devoice Brasil, agora eu não deixo do palco Hoje é um Devoice da Leste, e minha voz vai gritar bem mais alto Devoice Brasil, Carlinhos, e o Sal Devoice Brasil, Carlinhos, e o Sal, você se opõe Não viram cadeira, tá de brincadeira, hoje eu virei o pescoço dos dois Ele é o Felipe Neto, no meio da favela, aqui o Lucas Neto, na banheira de Luqueira Lucas Neto, eu não sou, na verdade é terceiro Mas, ah, 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 afocar é seu parceiro Por isso, meu irmão, sabe que isso é disciplina É banheira de Nutella, é um afogamento de rima Mas, se você seguir no terceiro round, então já liga o seu flash, levanta a sua mão Certo? Tire o pão para o MC, sábado é dia de gincana Bora? Quem começa? Liga o seu flash, liga o seu flash, liga o seu flash, levanta a sua mão Faz espaço Levanta a mão, é! Levanta a mão, família! É o último round da noite, né? É maldade, levanta a porra da mão É o último round Vem zerar o caralho Vem zerar o caralho Racionais, mano, o Brown que é MC completo Sem gracinha e sem vozinha, amigo, só papo reto Por isso, mano, agora eu vou dizer Esvazia o lugar, a intenção é ser morrer A intenção é ser morrer Nessa você persegue Intensão até ele teve, mas matar ele não consegue É que é só papo reto Agora se socorre, é reto, mas é uma curva E é nessa que você morre Eu não sou a curva, eu não sou o tipo de carro que vai bailar nessa curva Eu respeito dois MC do Nordeste Hoje o homem na firmeza mata dois cabra da peste Você infelizmente certeza não tá na saga Eu sou tipo Raikaz, mas não sou a Isaac Praga Escuta o Luiz Gonzaga, é os cabra da peste O estado de São Paulo é maior que o Nordeste Ele é o Raikaz, diferença, referência A minha é o Racionais A minha curva não é radial e Itaquera A vida é esse otário, não é que a porta, mas não prega Nós que a porta, mas não prega Meu coça, é Raikaz, eles perdão Eles tão tão sem graça Ela falou que a mina firmeza se puder Cresce com Maria Bonita Já que eu perco pra vocês Essa peste não é improvisação Então Cresce aí, pede ajuda para Lampião Porque hoje você que vai tomar no cu Não é Sudeste nem Nordeste, eu trago a levanta do sul Vamos lá Lampião Porque falar de Lampião, se é nós que ilumina Quando você escuta a rima, nós dois é Lamparina Muito melhor nesse teste Pois a gente traz a essência do Nordeste Vamos que vamos de votação, hein Zona Leste Pra uma dupla só e com vontade Por ordem de quem começou Barulho, quem gostou das imãs de Croix Sofia Diferentemente Barulho para quem gostou das imãs de Yagi M. Chari Tô complicando Vai pro quarto Calma aí Vamos fazer isso Só pra, mano, só pra tá ligado Só pra pum, papum, bater com o pau Eu quero te gerar a prestenção aqui A mão esquerda, a direita Pró de seu cotoco Que tiver A mais fácil de se levantar Levanta Quem gostou das imãs de Croix e Sofia Daqui a pouco Visual Firmezinha Pode abaixar Mão esquerda, a direita Pró de seu cotoco Ou amuleta também Que gostou das imãs de Emi Chales e Yoma Televisual Claramente Trói e Sofia Grandes Campeões Finalizamos da melhor forma Com uma final pesada Temos aqui As premiações dos campeões Certo? Pega aqui Essas folhas aí Pra nós completar E já vamos mudar pra eles Vamos tirar a foto do campeão Quem puder ficar daqui pra trás Ou quiser participar da foto Fica à vontade Muito obrigado, família Mais uma Batalha da Leste Presta dinheiro Uma batalha da Leste